Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Pessoal, eu resolvi gravar aqui porque a Alessandra foi ali para apagar a luz, né? Aqui é a luz do quintal e tinha duas araras azul aqui no nosso quintal, sabe? Aí eu vim para cá para ver se eu consigo pegar elas. Para vocês verem, é um passarinho que está em extinção, né? E aqui tem, sabe? Hoje foi a primeira vez que a gente viu eles. Eu vi, Alessandra viu, sabe? A gente escuta um monte de passarinho grande cantando. Aqui tem sabiá, acho que é sabiá laranjeira, que ela canta de manhã, canta de tarde, entendeu? Mas já vi um passarinho igual a galinha, bem grande, tamanho de uma galinha aqui no nosso quintal. Mas é passarinho, voa, sabe? E hoje, um casal de arara azul, né? Coisa mais linda, mais linda, mais linda mesmo que a gente conseguiu ver aqui. E a gente está apaixonada, né? Alessandra, ô Nina, é Nina, é Nina, ô Nina, você veio, a Nina está lá deitada com a Alessandra, né? Porque a Alessandra voltou para deitar, tá, gente? E, gente, o que eu quero falar para vocês, que eu gravei no vídeo de ontem, né? Que quando eu falo que a nossa meta, a nossa meta é ser feliz, a nossa meta é ter saúde, a nossa meta de vida, sabe? Poder desfrutar, sabe, dessa maravilha que Deus criou para a gente, entendeu? Com a maior dignidade possível, sabe? Com a maior sinceridade, né? Essa sinceridade que a gente tem no nosso coração, esse amor que a gente tem no nosso coração pelo nosso semelhante, pela criação de Deus, que não é só o ser humano, a gente tem amor pelos animais, a gente tem amor pelas plantas, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo de vida. Dinheiro, como eu falei, é consequência do nosso trabalho, é consequência das nossas atividades, nossa atividade profissional. E dinheiro é necessário? É importante? É, sabe? Para nos manter, né? Porque a gente vive numa sociedade onde dinheiro é muito importante, porque sem dinheiro você não consegue sobreviver. Sem dinheiro, se você não tem, se você não tem uma estrutura, ou, vamos supor, se você não tem uma área onde você possa plantar e colher e se alimentar, você precisa de dinheiro, apesar que quando você também tem uma propriedade, você precisa de dinheiro para comprar insumos. Olha ali, um passarinho ali, está vendo, gente? Eu vou bem ali. Aqui é cheio de passarinho, olha ali, está vendo? Eu vou bem ali na árvore. Então, é isso que eu queria dizer, sabe? É que a maioria das pessoas ficam desesperadas porque não tem isso, não tem aquilo. Gente, a gente tem Deus, sabe? O ser humano, não estou falando só eu, o ser humano tem Deus, sabe? Recorra a Deus, fala com Deus, conversa com Deus, sabe? Ele te ouve, apresenta a sua vida para Deus, apresenta as suas causas, suas coisas para Deus. E ele arruma um meio de a gente dar solução para os programas que se apresentam em nossas vidas, tá? O vídeo está ficando muito grande, eu tenho que finalizar o vídeo, tá, gente? Mas eu queria pegar a Arara Azul. Está um passarinho ali, mas vou ver se eu consigo filmar lá. Vou amanhã ou logo, vou ver se eu consigo filmar a Arara Azul para vocês. Então, eu vou ver se eu consigo filmar lá.